Nossa equipe chegou ao povoado Boa Vista ainda na madrugada A escuridão escondia a barbaridade cometida dentro desta casa simples do interior A polícia militar guardecia a área para evitar a contaminação da cena do crime Quando o dia amaneceu, nossa equipe e outras pessoas presentes Encontraram cápsulas de munição calibre .38 e dois chaveiros Um com chaves normais e outro com chaves de motocicletas Às 6h30 da manhã chegam os peritos do Instituto de Criminalística A imprensa é afastada e começa a perícia Primeiro no morro em frente à casa, possivelmente a rota de fuga dos assassinos Depois é feita a perícia no interior da casa Aqui nessa casa fica desde já registrado a maior chacina já ocorrida em território piauiense A gente não pôde entrar com a nossa câmera Mas eu pude testemunhar a situação da barbaridade que foi cometida aqui no interior No povoado no interior do município de Alegrete do Piauí Quase 14 horas após a chacina, chegam as ambulâncias para a remoção dos corpos Nesse momento é retirado o primeiro corpo entre as vítimas da chacina O corpo foi envolvido aqui numa lona de plástico Isso está sendo conduzido para uma das ambulâncias Os moradores do povoado Boa Vista de Cima, no município de Alegrete do Piauí Ainda estão chocados com a chacina que vitimou seis pessoas na noite desta terça-feira O que o senhor acha que aconteceu? Rapaz, eu não sei dizer não, por que não? Foi vingança? Não sei dizer não Primeira vez que aconteceu isso? Foi, porque eu subi foi O que o senhor acha que aconteceu? Por que aconteceu esse crime aqui? Rapaz, eu não sei não, por esse povo aí, eu pra mim, sei não, não sei por que foi que aconteceu uma coisa dessa não O senhor viu aquela cena, se deparou com todos esses corpos deitados ali, estirados no chão, o que o senhor sentiu? A gente sente, a gente é ser humano, a gente sente assim, aquela coisa ruim por dentro, aquele choque, aquela sugestão, aquele problema, aquela sugestão Mas é, o que é que pode fazer? O que está feito não tem o que fazer Seu Cícero Felipe se emociona ao falar do amigo, também Cícero, que morreu na chacina O senhor sempre vinha aqui? De vez em quando, né? Não era direto não, porque a gente vinha trabalhando, né? Mas foi que a gente passava aqui, a gente passava aí O senhor chegou a ver ele morto? Não, ainda não Mas quando soube, o que o senhor sentiu? Uma emoção O delegado Antônio Newton Moura disse que trabalha com duas linhas de investigação, mas não descarta a hipótese de vingança Neste momento, todas as informações ainda são, assim, preliminares, são informações preliminares A gente fez o levantamento no local do crime, isolou, levantamos as possíveis rotas de fuga E estamos já com algumas linhas de investigação A morte do rapaz há um mês e meio e da moça, da Silmara, há dois anos, tem relação com esse crime? É, realmente essas mortes ocorreram, estão sendo apuradas, certo? E uma dessas vítimas, ela tem envolvimento nesses crimes Foi citada, no mínimo, como testemunha E uma das vítimas, ela tem envolvimento nesses crimes E uma das vítimas, ela tem envolvimento nesses crimes E uma das vítimas, ela tem envolvimento nesses crimes E uma das vítimas, ela tem envolvimento nesses crimes